A dor de uma mãe que não pôde nem se despedir. A saudade de Bárbara, que morreu no fim de março, aos 32 anos, após contrair dengue hemorrágica, ainda é grande. Assim como o inconformismo pela irresponsabilidade que causou a morte da filha. Só uma mãe pra saber o quanto dói. Não tem explicação, sabe? Ela sempre foi uma menina cuidadosa, sempre fez todos os exames dela. E ela perdeu a vida porque alguém foi relapso. Só por isso. Quase um mês depois, a família ainda tenta entender como tudo aconteceu. E assim, distantes, compartilhando tristeza e aprendizado. Quando ela foi internada, que ela já ficou na UTI, por conta do Covid, a gente não podia nem ficar indo lá também. Então foi muito difícil, porque a gente não pôde nem passar esses últimos momentos com ela, né? Eu não a vi. A última vez que eu a vi foi na minha casa. A realidade delas é o medo de Elaine. Com o marido diagnosticado com dengue, a autônoma sabe que todo cuidado é pouco. Às vezes a gente cuida da casa da gente, a gente toma conta pra ver se não tem nenhum foco. Mas sempre tem algum lugar ainda que tá fechado, pessoas que acabam deixando despercebido, né? Enquanto sobra responsabilidade para alguns, falta para outros. E aí cabe ao poder público trabalhar com ações para combater o mosquito transmissor. Assim que nós recebemos um resultado de dengue positivo, né? Através da vigilância epidemiológica, a gente mapeia o local, é percorrido nove quarteirões em torno do doente. No período da tarde, a gente deixa um folheto informativo na residência, informando a data que a nebulização vai ocorrer. E esse tipo de ação é extremamente necessária por conta de um dado alarmante aqui na cidade de Rio Claro. Pelo menos 80% dos criadores do mosquito Aedes aegypti estão dentro de casas habitadas. A nebulização, ela vai pegar o mosquito adulto, né? O mosquito que está voando. O pratinho que tiver com larva na residência, o veneno não atinge. Medida que pode trazer resultados diferentes para uma cidade que conhece muito bem o poder da doença. Até agora, em Rio Claro, 431 casos já foram registrados pela Vigilância Epidemiológica. A gente continua pedindo encarecidamente que as pessoas elimine o criadouro. Porque não tendo o criadouro, a gente não vai ter a presença do mosquito.